salve rapaziada começando mais um vídeo aqui para o canal e hoje nós temos um adivinha a dinheiro para o vídeo agora e comenta aqui embaixo seja de ver que carro que é que está aqui é ó tem seis cilindros em linha é azul começa com b e termina com w é uma bmw 325 azul linda 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 esse carro aqui imaculada impecável olha aí coisa linda a gente vai fazer um serviço nela aqui vamos trocar algumas peças já estão todas aqui em cima da bancada vou mostrar aqui pra vocês mas eu quero dar um você deu um alô aí uma pessoa e começou aqui o nosso o cara tímido velho eu vou zoar ele nessa edição aí vocês podem ter certeza disso aqui em cima da bancada nós temos fluido de freio da moto 5.1 folha viscosa filtro de combustível bomba d'água três quatro quatro tensores que vão aqui mas esse tem sozinho bacana extensor aqui as correias junta da válvula termostática e este anel o ringue aqui que nós vamos substituir também nessa bmw 325 beleza agora a gente vai fazer a iluminação aqui começar a tirar essa capa puxar radiador puxar tudo tentar salvar o máximo que dá aqui do fio de arrefecimento que ele trocou pouco tempo para a gente poder trocar a bomba d'água e todos os periféricos aqui da frente beleza turma então não sai daí a se você não viu o nosso último vídeo bmw clica aqui em cima e corre lá dá uma olhada você vai gostar disso aí fala galera aqui montando aqui a nossa bmw já temos as duas correias os anéis olhos o fluido de freio está ali bomba d'água bomba d'água ela é uma gates original da gates polia viscosa aqui para quem não sabe a polia viscosa ela é rosqueada diretamente aqui na bomba d'água é a rosca esquerda ainda tá e entre as duas vai mais uma polia que toca a correia de acessórios filtro de combustível os tensores válvula termostática e esse tensor aqui que ele é hidráulico tá bom vamos lá vou mostrar aqui pra vocês eu ligar minha lanterna aqui olha aqui ó olha como é que está em cima a gente começou a desmontar aqui tudo temos tensores lá em cima lá pode desmontar temos aqui esse que vai substituir esse vai ser substituído esse aqui tá bom isso aí filtro de combustível fica nessa parte do carro aqui ó vocês já podem ver aí um filtro bem grande e aqui nesse carro que é igual aquele outro ele tem uma capa aqui ó que lá naquela não tem mais isso não influencia em nada beleza turma olha que carro bem íntegro bem bonito bem bacana muito bem conservado essa bm325 aqui do nosso amigo felipe aí beleza desmontar tudo quando tiver tudo e se desmontar essa bancada eu já mostro pra vocês aí vamos lá galera já tá com aqui quase tudo desmontado aqui na nossa bmw ó não temos mais radiador não temos mais correias não temos mais nada nem bomba d'água que ficava aqui assim agora a gente vai tirar aqui a parte da cá válvula termostática para trocar a junta ea válvula em si vamos trocar extensor vamos trocar extensor aqui também e mais o apoio daquele tem sonho e aqui em cima nós já temos todas as peças novas peças velhas parafusos capas corrediços radiador está fora sim tem que tirar o radiador também e olha olha aí o rapaz está aí um bocado aí na manutenção agarrar tá trocando o amortecedor e é isso aí galera embaixo que nossa bacia a gente coletou o máximo que deu de aditivo para reaproveitar que ele recém trocou esse aditivo original aí mas alguma coisa se perde não tem jeito não então bora lá agora vou tirar isso aqui limpar todas as facetas para os olhamentos limpar tudo a gente volta montando essa bímer aqui foi bom púria viscosa bomba d'água nova a velha tá aqui ó já tem uma leve folguinha todo mundo sabe que dessa z36 o calcanho de aquile é a bomba d'água então a gente vai substituir ela preventivamente beleza turma então é isso aí fechou galera agora a carcaça da válvula foi removida daqui válvula nova já instalada em baixo o alojamento da bomba d'água já está limpo falta só tirar os roletes para fazer substituição deles aqui em cima nada mudou muita coisa aqui está a carcaça que vai entrar ali para o lugar tá e é isso aí que a pouco a gente começa a montar aqui a polia viscosa já essa polia de fibra aqui ó ela vai aqui e isso aqui depois vai aqui em cima e tudo esse sanduíche vai lá pra dentro do carro que eu queria mostrar era só isso tudo muito bem limpo já tem um pouco de cavitação aqui no alumínio mas a gente consegue fazer uma bovedação ainda aqui fala galera agora aqui já montamos toda essa parte de correias aqui da nossa bímer polia viscosa bomba d'água volta termostática juntas tensores tudo no lugar deixa eu pegar nosso canhão de luz da salta aqui pra gente iluminar ali olha aí que coisa mais linda que tá isso aí né tudo no lugar agora vai entrar a hélice do ventilador aqui que vai para a fusão na polia viscosa depois vai entrar o suporte e por último vai entrar o radiador e estará pronto o nosso trabalho logo logo a gente vai escutar o ronco dessa máquina aqui essa bmw325e36 que tem um ronco magnífico o som desse motor é algo fora do normal já terminei de botar toda a parte de polia viscosa aqui já encaixei a capa nós temos esse radiador aqui do câmbio que vai aqui assim agora a gente vai fazer vai entrar com o radiador de água aqui dentro vamos encaixar todo ele botar para aprender todas essas coisinhas aqui e a gente já pode fazer a bm325 do nosso amigo felipe funcionar e não ainda não está pronto ainda tem mais uma coisinha a gente vai fazer a troca do fluido de freio vamos botar o fluido que ele trouxe ali o motor 5.1 e com certeza esse carro vai ficar com freio top tá beleza turma é no mais é só isso aqui a gente conseguiu substituir todas as correias bomba d'água polia viscosa toda junta válvula termostática e o carro ficou filézinho ele tinha trocado o fluido de arrefecimento há poucos dias eu consegui salvar em torno de 90% do fluido sem desperdiçar nada um pouquinho sempre vai fora não tem que fazer sem ficar na mangueira quando se tira uma carcaça da válvula mas a gente salvou quase tudo ele trouxe um pouquinho a gente vai recompletar fazer o teste com termodensímetro se tiver tudo dentro do padrão é só entregar pra ele então bora aí montar o restante aqui a gente vai ver funcionando que a gente faz aquela volta bacana aí com o carro fazer aquele teste drive BMW 325 já funcionando vocês sentem a serenidade desse motor todas as polias correias tudo trocado olha como a nossa polia viscosa trabalha retinha sem folga sem nada muito bonito muito bacana a gente já iniciou aí a troca do fluido de freio ele já está drenando lá na roda de trás ó já deixei o vasilhame para passar por aqui ali ó já está ali fazendo a sua drenagem perfeita vai deixar esvaziar o nosso recipiente na frente depois a gente vai completar ele de novo é primeiro lavar completamos ele de novo e vamos sangrando roda por roda até ficar perfeito mas olha como é bonito esse ronco ó é bonito né pode falar o que quiser pode falar de vtec pode falar de tudo que quiser o ronco da 6 cilindros não tem para ninguém bom vou mostrar uma coisinha para vocês ó com a bombinha de pressão de arrefecimento você injeta a pressão ali no reservatório depois de limpo e lavado bonitinho fluido novo aí você vem aqui embaixo bota o seu recipiente ó um recipiente normal uma manguinha de borracha chave número 7 solto sangrador e ele vai enchendo aqui fazendo a troca do fluido de freio perfeito eu vou fazer um vídeo bem tutorial lá no clube de membros como fazer tudo isso aqui e você vai aprender a fazer isso aí em casa e agora sim galera agora sim o filtro da hengst aqui já no lugar a gente pega a marca dele lá pronto lá da hengst tem sentido de rotação tá sentido de rotação tem sentido de fluxo tem uma flecha bem aqui assim que mostra a marca que funciona tá não vou dizer que é uma marca horrível que é ruim que é isso eu particularmente prefiro marcas mais renomadas mas se você não encontrar é um filtro da marca renomada do seu carro coloque fazer o que antes ter um filtro novo do que um filtro todo arrebentado saturado ferrado entupido e outras coisas beleza agora é só baixar o carro já fiz a sangria antes de mostrar pra vocês aqui o que que saiu ali isso aqui saiu de fluido de freio sobrou um pouquinho aqui o do proprietário leva de volta pra casa agora eu vou fazer a faxina aqui descer esse carro botar ele na rua lá fazer aquela volta bacana e a gente vai ver como é que ficou aí a nossa manutenção fala galera vamos dar uma volta com essa bm tudo certo bom a gente está adotando alguns padrões novos de qualidade na piscina plásticos e tudo né até o do manche saiu tá aqui embaixo do manche vamos botar ele de volta aqui plásticos em tudo para a gente poder trazer sempre o melhor para o cliente conseguir algumas capas de banco algumas coisas e aos poucos a gente vai crescendo e desenvolvendo a piscina então agora chegou a volta de a gente dar uma volta com essa a bm aqui né chegou a volta de dar uma volta chegou a hora de dar uma volta é isso aí esse carro aqui ele tem algumas coisinhas para fazer tá eu vi que na primeira partida de manhã não é sempre mas às vezes ele solta uma fumacinha é mínima coisa tá então vamos lá drive eu recomendaria o proprietário trocar o óleo do câmbio também a primeira partida agora foi também complicadinho que o filtro de combustível ainda não estava bem bem cheio tá mas é isso aí vamos lá vamos dar uma volta nessa bm aqui aqui tem que descer com devagar que todas as bm aqui costumam pegar então a gente atravessa um pouquinho isso bem devagarinho a traseira também o homem vem na contramão bem doido né é isso aí show de bola mas maico por que você vai testar o carro se você só trocou algumas pecinhas ali de arrefecimento e outras coisas gente a gente fez sangria de freio então carro automático eu prefiro andar com ele para sentir o freio tá vai ver se não ficou nenhuma bolha de ar se não ficou nenhum problema tá assim a gente consegue testar é um carro que eu não preciso com o trabalho de suspensão que não foi mexido em suspensão eu não preciso avaliar motor que não foi mexido em motor a parte de alimentação e ignição desmontagem de partes móveis né sabe a parte de viscosa bomba d'água e outras questões ali então posso andar devagar 40 km por hora e analisar bem o carro aqui carro muito gostoso de andar muito gostoso o motor é muito forte um carro muito bem cuidado tá aqui o Felipe acabou de adquirir esse carro então ele está fazendo as manutenções que faltavam para ele né e mais alguns mimos e tenho certeza que esse carro logo logo se tornará um belo exemplo de carro de coleção é isso aí turma a gente vai estacionar aqui fora agora para botar outro carro lá dentro do elevador e depois ela volta para dentro do pátio vamos lá vamos parar ela aqui deixar bem aqui na sombra a gente poder conversar um pouco então galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que vocês já tenham se inscrito no canal já deixa aquele like bacana se tem alguma dúvida comenta aqui embaixo aqui em cima eu vou deixar o nosso último vídeo que foi postado aqui embaixo mais um vídeo para você poder seguir aí assistindo a nossa saga aqui tá no canal Climotors se você não é membro torne-se membro tem conteúdo exclusivo para você lá tanto do Temprão quanto do dia a dia da oficina e lives exclusivos também aqui nesse canto uma bolinha para você se inscrever muito obrigado até o próximo vídeo e apreciem BMW